Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez vamos jogar... Ué, o que que jogamos todo dia? Todo dia não, qual é a série recorrente no canal? É essa aqui Deixa eu trouxer aqui Bom, vou explicar o que aconteceu aqui Teve episódio passado e tipo... A gente perdeu muita coisa Não exatamente muita Tipo, episódio passado Eu vou fazer um resumo bem rápido No episódio passado eu matei o Bowser E tipo, não tô nem aí se eu matei o Bowser Não foi lá aquela coisa, só foi o Bowser O YouTube comeu uma parte do meu vídeo Vai lá saber porquê, mas ainda bem que não foi muita coisa Mas o problema é que O Deeper apareceu no vídeo E tipo, é uma puta sacanagem Então Rolou umas treta e... Estamos de volta E eu melhorei o áudio Eu parei com o choro De querer tomar esse track Bora com o áudio assim mesmo, cara Vou ficar usando o áudio fodido, né? Pra galera Então tá É que... Bom, não foi muita coisa que perdeu ainda bem Mas vamos lá Ver o que a gente consegue ver hoje Vamos pegar a estrela mais... Próxima que temos do da gente É que... Mais próxima não Mais fácil Então, tipo assim Se você deixar eu andar o jogo Eu ficaria muito agradecido O jogo tem problema Não é possível Cadê o mouse? Cadê o mouse, cara? Olha aí Tá Dá pra esconder ele? Eu não sei esconder o mouse Tá Eu vou dar load Eu dei save Bom Eu realmente coloquei o... Agora que eu reparei Eu coloquei o save no lugar errado Porque o save não fica aqui Tá no lugar do load Então eu vou acabar me confundindo o tempo todo Oh, beleza Quando eu tô... Pulo funcionário, não funciona Tá bom Tá bom Não deve ser muito difícil É só... Tá bom Nossa, que raiva isso Tá Esquece isso aqui Vamos pros outros, né? Já deve ter um tipo... Volta aqui Essa velocidade magra Mais devagar Mais devagar Se você for a lave e fazer um tipo... E você for a lave Não vai se demônica E você se der E você não vai se der E você não vai se der E você não vai se der lá só tem no deserto eu esqueci de falar eu peguei a chave do bowser mas o que adianta eu pegar a chave se eu tenho tipo uma estrela finalmente vou até dar save aqui bom isso vai dar muito errado mano desisti disso nossa não posso dar long jump que eu posso fazer de jogo meu deus cara nossa que é isso olha o seu tamanho e você perde um carinha desse legal que eu fico amassado pelo menos a física alterada e o e aí tchomp cara o chomp ele tá feio aqui no mais 64 nunca reparei isso mas vamos lá eu não tava querendo gravar esse vídeo eu falei sim cara grava isso apertar o aqui rapidinho porque o ato com o fogo no teclado eu não vou querer incomodar esse esse ser natural dormindo filha da puta esse fio tá muito mal meu microfone meu microfone que aconteceu o chapéu idiota que eu vou gravar umas meia hora de que que aconteceu com a câmera ou a câmera quando é para o download eu eu só vou morrendo a pela anda logo vai meu deus quando é para o download eu salvo morrendo física idiota o problema é que tá certinho sim porque r e l que o l é o na verdade é o z e o r 2 é o l então sempre foi posto em outro lugar o que que houve aí mario não tô muito nervoso já é oito minutos cada episódio tinha que pegar pelo menos uma estrela cadê a estrela eu não tô vendo sabe o que vamos fazer agora eu vou atacar o fundo você foi para esse aqui ó o antônio mais esse aqui que dá o seu né é isso é uma cara eu vou anotar um papel na minha mesa eu vou escrever na minha mesa cadê a caneta eu vou pegar essa aqui que eu roubei do chão e vou escrever r save bom isso mesmo vamos ir nessa aqui né bota olhar para a minha mesa aqui porque eu recebo tantam tampa uma bomba matam tantam adota essa trilha acionada bom eu não vou querer fazer a estrela secreta porque eu não tô nem aí pra estrela secreta eu quero pegar o mestre pra falar que eu fiz alguma coisa nesse vídeo e mesmo a nossa tem isso é difícil olha olha essa câmera a me poupe eu não consegui a estrela secreta mas e daí oh oh parece que alguma coisa que ela achou né também acelera mesmo que eu gosto eu vou dar um pra dar um pega aquela vida não consigo pegar a vida né Mario é só uma vida Mario e nem é a sua finalmente é o r fino que que é isso é meio cedo pra comer ué que que é isso Mario tá isso foi muito estranho mas tô nem aí eu consegui estrela foi isso eu consegui fazer o que eu prometi que fazer em cada episódio eu sempre vou pegar uma estrela em algum episódio foi isso muito obrigado pelo apoio do senso que acompanha na série até a próxima galera e falou isso se inscreva no canal dos meus amigos aí também e eu vou arrancar esse papelzinho da mesa porque não tem nada a ver é eu já sei isso vou tirar esse papelzinho da mesa e é eu não devia deixar o meu Skype na descrição mas eu sou chato só só que eu me pedi eê falou eu estou enrolando muito pra dar falou porque eu não sei como é que eu finalizo de uma maneira legal e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma